Olá, estamos com mais uma entrevista online aqui no RDTV News, o seu portal de notícias, o RD News, que traz todos os dias uma entrevista inédita de TV Web. Hoje nós vamos viajar para Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, porque na cidade que é considerada a capital do Nortão de Mato Grosso vai ter uma mostra, a sétima mostra Iluminares, que é uma mostra de decoração, um evento que traz arquitetos, tem muita novidade, a nossa convidada é a Val Araújo, a idealizadora, criadora, organizadora desse evento. Val, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Vamos contar aí como é que... Fala um pouquinho do histórico do Iluminari, né? Há quanto tempo vocês desenvolvem, realizam esse evento aí no Nortão. Oi, Edice, obrigada pela sua oportunidade de falarmos um pouquinho também da Iluminari. A Iluminari nasceu em 2014, então nós estamos indo para a sétima edição. O tema esse ano é conexão com a casa, todo ano a gente escolhe um tema. A feira, ela é uma feira totalmente voltada para a casa, mas ela tem alguns braços para a obra de arte, para a praça de alimentação, para espaço químico, ela tem muito lazer envolvido também. Então, é uma feira bem completa para quem quer construir, para quem quer reformar, ou apenas aí estar vendo tudo que há de novidade para o setor de casa e tanto para o comercial também, é o lugar certo, é a nossa Iluminari. Esse ano ela acontece no Guizone, nós vamos ter quase 10 mil metros de áreas decoradas, que vai ter de todos os ambientes de uma casa nesses espaços. Bom, a gente ainda não falou a data, mas quem quiser anotar aí, gente, é de 17 a 26 de junho, está aí pertinho, né? Quantos profissionais envolvidos no Iluminari, o que vocês vão trazer? Fala um pouquinho, assim, das novidades para esse ano. Nós vamos ter, nós temos mais de 350 empresas e profissionais diretos e indiretos envolvidos nesse evento. A gente vai trazer muita tecnologia, parte sustentável, muita inovação, tanto na parte de planejado, iluminação, revestimentos. Então, tudo que envolve realmente o setor de construção e design de interiores, a gente está trazendo para essa amostra. Bom, você falou de tendências que vão acontecer, geralmente vocês reúnem em eventos, o que vai ter de programação? Como é que as pessoas vão chegar na feira, no evento, e o que elas vão encontrar? Além dos ambientes decorados, a gente vai ter uma galeria de artes, com três artistas, né, da nossa região. Um é de Cuiabá, que é o Rafael Júnior, vamos ter a Mari Bueno e o Luoli Ara. Então, é uma oportunidade, né, de estar prestigiando essas artes. Teremos música ao vivo, teremos também muitos ambientes instagramáveis, para as pessoas se conectarem, tirarem foto, se conectarem realmente, cada um tem uma forma de se conectar com os ambientes, né. Então, em cada ambiente, são criadas ações para poder receber esse público. Inclusive, hoje, onde nós estamos aqui gravando, a gente já está na obra, né, então a gente está com o cenário improvisado aqui, e está todo o vapor dessa obra para poder receber esse grande público. Você está no escritório improvisado aí, né, a gente tem mais de uma correria, porque está bem próximo, né. Isso, é, dia 17 já começa, né, então está bem corrido. Essa escolha desse tema para esse ano, Val, tem relação, por exemplo, com o que as pessoas têm vivido nessa pandemia, de terem que estar mais dentro de casa nesses últimos dois anos, de terem que improvisar um escritório em casa, um home office, ter que fazer aula com as crianças, com os jovens. Qual a relação do tema e do que vocês vão trazer com a realidade que a gente viveu e ainda vive? O tema foi escolhido totalmente em cima disso, porque foram dois anos que as pessoas se voltaram mais para as suas casas, tiveram que trabalhar, montar o seu escritório em casa, e cada um buscou uma forma de se conectar, e também de interagir com as pessoas, com a família. Então, o tema, ele veio exatamente em cima disso. De que forma você se conecta com a vida, com a sua casa, com o seu trabalho? Então, é um tema bem aberto, né, que cada um teve um olhar diferente nesse período, né? Sim. E uma outra questão também que a gente percebe que parece que cresceu um bastante é a área do paisagismo. Vocês vão ter orientações, informações acerca desse tema, paisagismo? Vamos, a gente vai ter uma vila dentro do espaço, tem uma vila onde tem construções externas, e vai ser construído um paisagismo, inclusive com lábio, com carras, é um espaço que vai ficar lindo, né, com bastante verde, então, realmente, para as pessoas também se conectarem com isso. Qual é a orientação para quem quer, por exemplo, quem é, porque vocês devem ter públicos distintos, né? Tanto profissionais da área, arquitetura, do paisagismo, da engenharia, enfim, como para o público em geral, que vai, de repente, ao consumidor, que quer uma ideia, que quer buscar aí fazer uma redecoração à casa, ou está mudando, né? O que vocês esperam, assim, desses públicos? O que vocês, como vocês vão interagir com esses públicos? A feira é uma referência já em cima disso, porque como ela traz toda a tendência, tudo que há para esse setor, então, todos os ambientes são voltados realmente para as pessoas conhecerem tudo que há de mais longo no mercado, de tecnologia, de forma de aplicação, então, desde uma parede, um revestimento, como que ele é aplicado, ou a parte de imobiliário também, a forma também de elétrons, então, a gente traz tudo isso para a pessoa realmente, ela conhecer o que há de melhor nesse setor. Como é que é o mercado aí em Sinop e região nessa área? Porque a gente sabe, assim, que são, é uma região bastante próspera, né? Muitos municípios, inclusive, são carro-chefes do agronegócio, né? Vocês têm muita dificuldade com logística, com quando precisa trazer material de fora, como é que é essa economia nessa área aí, Val? Hoje já está bem melhor, a gente consegue ter uma agilidade já nas entregas, então, as empresas investiram muito nos transportes também, a logística se melhorou muito, então, hoje a gente consegue ter lançamentos bem mais rápidos do que alguns anos atrás, e o setor é muito aquecido, a gente está numa região que, de água, né? E as pessoas tendem a investir em suas casas e seus comércios, então, é um setor que aquece, e a Iluminari vem para aquecer todo, não só o setor, a parte de decoração e construção, ela aquece também hotéis, restaurantes, taxistas, ela envolve toda a cidade, né? E a região. Então, quem for para a Iluminari, quiser passear pela região também, pode aproveitar, pode fazer um turismo no Sinop? Com certeza, o Sinop está de braços abertos para receber toda a região para esse evento e também conhecer todas as belezas que a cidade oferece e espaços espetaculares que existem aqui também. Eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho da importância de ter um ambiente decorado, bem organizado em casa, a gente sabe que isso pode influenciar, inclusive, na rotina, no bem-estar da pessoa, né? Qual a importância de você se preocupar? Mesmo você pode até planejar essas decorações, né? Qual a importância disso para a vida da pessoa, para a família, enfim? Liz, é um peso muito grande, é uma importância enorme, porque é qualidade de vida. Eu costumo falar que você tem que preparar a sua casa para te receber, porque é ali que você vai recargar as suas baterias, é ali que você descansa, é ali onde estão as pessoas que você ama, então ela precisa estar preparada para ter esse acolhimento. Então, a decoração, ela vai muito além de um objeto bonito só, vai muito além de ter uma casa bonita. Ela te traz todo esse conforto, esse acolhimento e essa qualidade de vida para você realmente render no seu dia a dia. Bom, alguma questão que a gente não abordou do Iluminari, que você gostaria de trazer aqui, destacar para a gente encerrar, onde encontrar mais detalhes, quais são as redes sociais, o site de vocês. Então, eu queria te falar um pouquinho do nosso cunho social, porque além da parte comercial que nós temos, mas a gente leva a várias edições, a gente sempre traz o nosso cunho social, que a entrada é um quilo de alimento não perecível, ou R$10,00, a pessoa fica à vontade. E também vamos ter um leilão esse ano de uma obra solidária, criada por esses três artistas, que o público que visitar a Iluminari é que vai escolher essa entidade que vai receber esse benefício. Então, a gente tem sempre essa preocupação de estar fazendo essa parte social. Vamos ter aqui dentro da Iluminari também um espaço reservado para a Reflex, que é uma entidade que dá apoio às pessoas com câncer. Então, a gente sempre abraça essas causas também. E as portas estão abertas, a gente convida a todos para estar nos instantes. São dez dias de evento, das 18h às 23h. A gente pega dois finais de semana para quem mora em cidades vizinhas aproveitar para vir. Então, a gente começa numa sexta e terminamos no próximo domingo. Então, é um programa realmente para você contemplar a beleza de vários ambientes, muita criatividade, ideias excelentes que cabem em qualquer espaço, independente das condições financeiras. Aqui você tem ideias para projetar, para criar e os melhores profissionais em um lugar só. Bom, a gente... Aí, redes sociais, vocês estão divulgando também? Tem um site para divulgar? Tem um site, que é Mostra em Iluminari, mostramunari.com.br e a nossa rede social é arroba Mostra em Iluminari. Então, o Instagram feito, a gente está agora mesmo, quem quiser acompanhar as obras, a gente está colocando tudo lá no nosso Instagram para acompanhar como está sendo essa construção da sétima edição. Tá, Joia. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. Obrigada. Já vou estender o convite para vocês também. Será um prazer receber vocês aqui. E as portas estão abertas. Tá, Joia. Obrigada, Val. Obrigada. Então, quem acompanhou a gente nas nossas redes sociais, do site RD News, Mostra em Iluminari, de 17 a 26 de junho, no Espaço Gizone, lá no Centro de Eventos, de Sinop. Curta e compartilhe essa entrevista. Val, até a próxima, então. Até mais. Obrigada.